Em Aracaju, mais precisamente nas avenidas Marechal Rondon e Tancredo Neves, os ciclistas reclamam da insegurança causada pela falta de iluminação. O problema na região causa medo para quem precisa passar pelo local. E a repórter Selma Souza está neste momento naquela região e vai trazer mais detalhes sobre a situação. Realmente, você pedalar no escuro não é fácil, né Selma? Boa noite pra você. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente não é fácil, viu? Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Jeová Luiz, mostrar a situação mais precisamente aqui nessa alça que dá acesso para a rodovia Marechal Rondon. A escuridão que está, são centenas de ciclistas, na verdade milhares, né? Que precisam passar por essa rodovia, por essa região diariamente. Muitos pela prática esportiva e também outros por conta de necessidade realmente. Muitos deles vão trabalhar, se locomovem por esse meio de transporte que tem crescido aqui na nossa capital. A gente está aqui repleto com esses ciclistas que pedem por uma iluminação realmente que seja ativa na região e por segurança. Eles são alvos de assaltos diariamente. A gente conversa agora com o Horácio Oliveira, ele que também faz parte desse movimento. Horácio, realmente é muito complicado transitar por essa região no escuro e sem segurança, né? Boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os telespectadores. É verdade. Como vocês estão testemunhando aqui, são centenas de trabalhadores que utilizam essa via aqui diariamente para ir trabalhar. Muitas vezes são trabalhadores da construção civil que utilizam aqui a Tancredo Neves e quando tentam acessar Marachal Rondon, eles têm esse dessabor aqui de encontrar uma via totalmente escura e sem segurança. Diariamente são registrados aqui assaltos a trabalhadores que utilizam a sua bicicleta para o trabalho. E além da prática do cicloturismo, também tem pessoas que utilizam em grupos e muitas vezes deixam de praticar o cicloturismo por conta da falta de segurança. Então, nós queremos pedir apenas que o prefeito possa verificar isso com muito carinho porque são apenas cerca de 500 metros que faltam uma rede de baixa para ser implantada aqui para a gente ter o mínimo de sensação de segurança, iluminação e consequentemente mais segurança para a prática do cicloturismo. Pois é, aqui já é uma região que tem ciclovias, né? Então, é uma região que proporciona a esses ciclistas a poderem se locomover entre esses dois municípios, né? Já que aqui dá acesso ao município de São Cristóvão. A falta de iluminação é o único problema? Na verdade, nós temos três pautas urgentes aqui para tentar a solução que é a questão da iluminação pública, a falta de segurança e um redutor de velocidade para quem está saindo da Tancredo Neves para acessar essa interseção aqui para Marechal Rondon. São problemas que eles utilizam diariamente. Então, nós precisamos que o prefeito possa olhar com carinho essa reivindicação não só do ciclista que eles chamam de modinha mas daqueles trabalhadores que utilizam a bicicleta também para trabalhar. Muitas vezes, o único meio de transporte que ele pode ter é a bicicleta para ir e voltar do seu trabalho. Horácio, obrigada pela sua participação conosco aqui. A gente espera realmente que esse problema seja resolvido. Gilfão, a Secretaria Municipal de Infraestrutura emitiu uma nota para a nossa equipe de produção onde ela informa que já está sendo feita a modernização do Parque de Iluminação Pública de toda a cidade e logo mais em breve toda a cidade terá cobertura com lâmpadas de LED. A gente espera realmente que não só aqui, né, essa região seja iluminada mas tantas outras que esses ciclistas também clamam por iluminação, por segurança e por esses redutores de velocidade. Gilfão, sigo com você no estúdio. Com certeza, Selma. Vamos esperar que tudo corra bem, viu? Obrigado, boa noite para você.